Oh, sentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, passa mal Quem tem balifar que me arrumei bonitinho Chamei no ID da bandida Quando que vem a noite nós vamos te buscar Escondida suas amiguinhas de volta Conta pra ninguém, também não pode tirar foto Quando amanhecer eu vou levar você Cada um é de helicóptero, a pegação rola no ar Confeita que eu tô marcando E pode puxar água dormindo, vem com essa pena Mas não tá loucando, vem Porcentação, fora do meu mal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Porcentação, fora do meu mal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Ela sabe como impressionar, põe o corão pra fora que elas morrem Todia é irrigada da outra, a mulher lá entra em choque Eu sei que ela sabe o que é bom, eu sei que ela sabe o que é bom Vê que é o da leste, o meu da baixaria, tô a santinha, já se até o chão Chamei a santinha, chamei a sarada, pra dar um rola em outro mal E quando a lancha parar, é que a festinha vai começar a ponte Porcentação, fora do meu mal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Hoje eu vou de samba ali, fã que me arrumei bonitinho Chamei no ID da bandida Quando der meia noite, nós dá tipo saco, convida suas amiguinhas a louca Conta pra ninguém, não pode tirar foto Quando amanhecer eu vou levar você, pra dar um led de helicóptero A pegação rola no ar, é feita que eu tô bancando E vai pro gerar, eu tô lendo, eu nem ganho dessa cena Mas não tá lucrando, vem Porcentação, fora do meu mal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Porcentação, fora do meu mal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Ela sabe como impressionar, põe o cordão pra fora Que elas morrem, tô de IR, guarda da outra A mulher, ela entra em choque Eu sei que ela sabe o que é bom Eu sei que ela sabe o que é bom Vê que é o da leste, o leão da baixaria Teu a santinha, vence até o chão Chamei a santinha, chamei a sarada Pra dar um roleinha, fumar E quando a lancha parar É que a festinha vai começar a conter Porcentação, fora do meu mal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri